Olá pessoal, eu me preparei psicologicamente, agora com melhorias e tudo mais. Para onde que eu tenho que ir mesmo? Para o Golfo Sórgido, então vamos fazer uma viagem rápida para lá. E eu desço. Estão fazendo o que aqui? Quem é você? Está com medo? Quem é você? O que é teu nome? É o Stagy! Audacioso, antenas, antenas, tagarela, energizadora. Ah, energia! Ah, ia falar, eu te esquecido. Quem é esse aqui? A Biruta? Bruta! Para! O que é você? Um Lodal. Deixa eu ver qual é o tributo que você tem. Tagarela! Ih, outro Stagy! Jumbo. Pô, quem mais é Tagarela? Tem que falar pelos cotovelos, além do Stagy. Não sei lá. O que eu não posso botar? Fala horrores. Vou botar aqui a motinha. Mas na verdade ele nem fala muito. Se é mais é para eu falar para ele tipo, meu filho fale mais com a gente. Venha motinha, não se junte com essa jantarinha. Pera, eu estou indo para o lado errado. Ah não, estou indo para o lado certo. Uh, gente, olha lá! É isso aí. Ah, gente. Oh, gente. Não precisa fazer essa jantarinha. Oh! Ah, gente. Ah, gente. Ah, gente, olha aí. Ah, gente. Ah. Muito bom, muito bom, não estou indo pelo lado certo, muito bom. Eu ouvi um barulho de alguma coisa na esquerda. Hum, tem coisa aqui para cima. Olha! Em harmonia, harmonia, você é você e eu sou eu vivendo em harmonia. Tem mais para lá. Meu Deus, estou sempre apertando o RB. Acho que agora estou chegando perto do... Um negócio... Ou não, não sei. Mara aberto, me dá nervoso, mara aberto me dá nervoso. Para, 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 para. Onde eu estou, 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 onde eu estou. Estou para o lado errado. Estou para o lado errado. Calma, 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 calma. Vamos voltar para cá. Onde estava a biruta, né? Tem id aqui? Está cheio de Lodo aqui. Quantos lodos tem aqui? Tem quatro. Oi tio, tudo bem? Como é que vai? Quem é você? Fala, Chico. Qual é o seu nome? Lodo. Atribute. Come lona. Come lona. Come lona. Come lona. Quem quer com isso? Come horrores. A biruta já tem, tadinha. Também já botei a marina. Quem mais come horrores? Sei lá. Pode ser eu. Ótimo. Isso aí. Comer a vida. Voltar para a gruta. É... São 100% ainda, graças a Deus. Continuem assim. Ok. O que foi? Isso é fofo, eu acho O Lodo parece mais feliz O que você tá falando, caceta? O que ele tá falando? Eu tenho que seguir reto aqui Tem um grandão aqui, quem é? Ai, que bonito esse Loddle. Com essa nade nenhuma, habilidade nenhuma. Nenhuma. Se não tem habilidade, eu não vou te dar nome, não. Só dou nome para quem tem habilidade. Aqui é a Biruta. Acho que aqui é a Marina. Cadê? Não, Marina. Ai, Marina. Cadê a Lorena? Cadê a nossa amiga? Vou agarrar a Lorena. E agora eu estou indo acho que para o lado certo. Meu Deus do nada, eu fico sem som. Credo. Nervoso. É. 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 Eu acho que é para eu descer aqui, não é? É. Ali, ali, ali. Oh, meu Deus do céu. É. Ai, meu Deus do céu, eu estou te curio. É. Ai, meu Deus do céu. É, meu Deus do céu. Me diz, olha o tamanho daquele robô. Pera, são duas estações espaciais, espaciais não, é, do fundo do mar ali. Ah sim, eu vou te falar, isso não tá muito fora da realidade não, sabe por quê? Porque eu sei que nossas, nossas, nossas internets, passam, o cabo de internet passa por debaixo do oceano. Lá no fundo do oceano. Não ouvido nada que a gente tem, um monte de, de, de sujeira. Será que se eu limpar isso daqui, ele vai deixar de ser escuro? Ai que legalzinho, ele pode estar de, dash. Tem isso aqui. Será que vai ter outro lodo aqui? Acho que eu já peguei um lodo aqui embaixo, né? O que eu tô percebendo. O que eu tenho percebido é muito... Muito saco de lixo aqui embaixo. Tem como ir mais fundo? Não. Tô bem aqui, obrigado. Tô bem. Ah, os resíduos químicos aqui. Tem como ir de troço pra lá e pra cá. Ah, tem um nó do óleo sujo. Ah, tem um nó do óleo sujo. Que coisa quantidade de sushi. Mano, essas porra aqui. Esses barrinhos só devem ser do petróleo. Tá cheio? Tá cheio Fazer alguma coisa então O que no caso? Estou com 20% já Vamos voltar, vamos voltar Que bonito Ai que bonitinho você, qual é o seu nome meu filho? Qual é o seu nome aí? Rebeca O que eu tenho nome de Rebeca? O que eu estava pensando? O que eu tenho nome? Uma viagem básica gruta Porque eu já boto tudo direto lá Vou colocar Uns troços aqui 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 Eu posso descartar direto né? Deixa eu ver Ah, ele descartando uma cápsula Que maneiro Aqui Acho que essa jarrinha É Aqui Já é de utilidade Bateria Olha Olha, viu? Olha, olha, olha Olha Mais um Dá uma salvada Vamos voltar Vamos voltar lá pro chão Parece que daqui a pouco eu termino Vai ter mais um espaço Outro espaço né? Mais um mapa do mundo Apesar de que Apesar de que Eu acho que existem só Mais dois biomas Biomas Que de resto Acho que vai ter que ser eu Andando pra lá e pra cá Sabe? Só Dando uma Uma volta Pra poder limpar Vamos voltar Esse golfo sórdido Lado errado Quase que eu vou pro lado errado De novo De novo De novo O que vocês tavam tentando fazer? Ah, eu li que eles tavam tentando fazer combustível das frutas, né? O que deu essa gosme estranha? Eu não consigo mais pegar mais nada, né? Um lodo. Não vai adiantar nada eu ficar limpando tudo, você vai sujar tudo? Vem. Vem. Vem que você vai sujar tudo. Vem. Vem. Quanto de lodes está aqui? Tem 15, 15 e 15. Aqui, tem 4 de 10 Tem 1 de 15 Posso botar você na Baía das Algas Vamos Deixa eu te devolver Primeiro Vou botar você na Baía das Algas Pode ser, meu bem? Aceita? Vem comigo É, eu sei, tá cheio Aqui não tem espaço pra você, não Para a Baía das Algas Peraí Isso, fica aqui Pronto, fica aqui Depois pra limpar pra cá Tá cheio Tinha um saco de lixo para cá, não tinha? Tinha aqui Não tem espaço Ah, mas tem espaço sim, mas tem espaço Pronto A imagem é ter espaço Ah, isso aqui eu estou indo para trás das ruínas Vou tentar limpar todos os lugares Eu vou limpar os principais biomas da história Mas parece que tem muitos outros lugares que precisam ser limpos A merda que fez ela Adinhos Adinhos Vamos para cá Ah... Estou limpando em volta Eu estou indo para um lugar que não está liberado ainda. Liberado não, né? Que não era ligado ainda Ah, abriu Ah, que interessante. Vou do perto da gruta base Ah, abriu 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 Abri a armada de zanamento, mover tudo, mover tudo, aí vem aqui, eu vou lá e mover tudo, mover tudo, mover tudo Comida toda, eu deveria fazer alguma coisa com elas ainda, claro que Amazenar pedaço de material, o que? Maral de luz K Esse aqui Esse aqui não tem que devolver nada não né, acho que não Tá, mais uma vez salvar o jogo Tá difícil, tá difícil Tem que melhorar meu armazenamento Eu tô fazendo viagens demais, de cá pra lá, de cá pra lá Tchau 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 Tch Tchau Olha essa a mózgue Tch Tch Tchau, tchau. Eu achei que tivesse alguma coisa esponvendo. Para! Que escrota do caralho. Puta, espera. Tem um lado ali. Eu vou agora nele agora não. Eu vou ter que limpar ele. Eu não quero limpar ele agora. Já melhorou. Eu fiz um belo progresso, mas é muito dos contaminantes da área. Continue se esforçando. Eu vou ter que limpar ele agora. Eu vou ter que limpar ele agora. Eu vou ter que limpar ele agora. Eu vou ter que limpar ele. cara com isso meu Deus que barulho chato vamos pausar a reformulação da marca do mascote por enquanto os lodos não estão cooperando eles tentaram transformar os lodos em mascotes ouvi dizer que o novo planeta para onde vamos ter criaturas ainda mais legais vamos começar o processo de reformulação mais tarde trataram os lodos como lixo e aí 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 Olá, bebê-bom. Oh, meu Deus. Quem foi? Alguém me deu uma energia. Cara, eu não vou voltar para lá ainda. Por quê? Me parece que não tem melhorias ainda muito grandes. E eu quero ter melhorias melhores. Melhorias melhores é ótimo. Três, cinco. Olha, está vendo? Os lodos profilerando. Lixo? Lixo. Falar que eu gosto muito mais das musiquinhas do início do que essa daqui. Essa daqui começa a me dar nervoso. Olha, essa música me dá nervoso. Esse giro é para lá, mas eu não vou para lá agora não. Porque eu quero... tem um lodo ali sujo, eu não... Ih, sabia Lugar é aquele, Jesus Cristo Vamos limpar, vamos limpar, vamos limpar Ah, tá Vou aproveitar limpar ali, depois eu libero o negócio Oxi, meu homem está limpo bastante para receber alguns lodos, mas não vai perder o foco dos... Não, não, não Tadinho dos lodos, não vou fazer isso com eles não Apesar de que, se eu deixar aquele lodol por último Ele pode ser o 100% daqui O que que é isso aqui? Aqui é onde a Gupy testou o processo de aperfeiçoamento de frutas Parece que eles deixaram para nós o trabalho de cuidado de resultados dos experimentos esvacassados deles Amigo, não fala assim não Não fala assim não Resultado do experimento é religioso Não fala assim Não fala assim não Não Oh meu Deus, estou ficando sem oxigênio Vamos ver agora Calma que eu estou chegando, caceta O fato da... Olha, agora que eu entendi porque eu estava com um nervosinho também Está vendo? Esses caras aqui, eles tem os olhos amarelos Se eu não me engano, esse puto aqui dentro Deixa eu ver Ah não, está amarelo também, ele estava vermelho antes Então vamos limpar esta estação Está do outro lado aqui Ok Ok Estou indo com 80% já Vamos lá para cima também Está do outro lado ali Quanto de porcento o negócio chega? Acho que só com 100% né? De chegar... Um negócio de viagem rápida Um negócio de viagem rápida Eu sei que tem uns polinizadores Podia ter uns limpadores O que é isso aqui? Ah, está começando a aparecer... É... Ah, olha... Ah, olha... Ah... 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 Oh, meu Deus... Parece que não tem mais nada aqui não Bom... Vamos lá... Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... Ah... Primeiro estudo Steven Silver Bag Jogo de produto Roubei uma fruta que parecia muito gostosa da refinaria Vou comer... Zero de 10 Não recomendo Então essas frutas daqui Elas não são consumíveis por humanos Mas os lobos adoram elas Olha, não encheu... Ótimo Vamos tentar pegar os lobos Vamos tentar pegar os lobos Vem cá... Oh, meu Deus... Vamos tentar pegar os lobos Vamos tentar pegar os lobos Vamos passar por um bom Vamos tentar pegar os lobos Vamos tentar pegar os lobos Um bom Exato Está fazendo alguma coisa Pronto, e aproveito, e acho que já deixo você aqui com o outro lado Vai dar 100%, não vai? 100% Ótimo, 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 ótimo demais Vamos limpar isso aqui Desmontar Desmontar E vocês... Dois Tem comida aqui pra vocês, não tem? Tem, então vocês podem ficar aqui, vamos lá Fica aqui Fica aqui, pronto Vocês dois podem ficar aí, vamos povoar essa porcaria desse lugar Ah, vamos voltar pra gruta base Até onde sei, o único biome que falta limpar é o campus da Goopy Ele fica na borda nordeste do oceano, então é melhor se mexer É o último lugar lá na ponte que partiu, né? Último lugar que falta Ai Goopy Ai Goopy, pode meter a porrada? Uma escusa que você fez Uma escusa que você fez Uma escusa que você fez É a perda É a perda É a perda Somba Bom, dá pra melhorar aqui o negócio, não dá? Dá Um raio de limpeza maior Um raio de limpeza maior O fruto espera lá, né? Tá Vamos salvar Bom Tem um Tem um próximo bioma lá Talvez eu vá direto do Recife onde antes Ou até Porque eu vou ali e depois eu tento limpar o resto do oceano Eu sei que tem Eu tô percebendo que vão ter muitos locais que não são parte de biomas Que eu vou ter que limpar também, né? Mas... Parece que vai ser mais fundo do que o Golfo Sordido Eu espero que não seja, pelo amor de Deus, já tá muito bom de profundidade, tá? Nos vemos na próxima Tchau, tchau!